Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Gente, hoje eu vim falar para vocês sobre esse celular aqui, ó, o Moto E5, né, da Motorola. Esse celular eu comprei nas Casas Bahia faz dois meses, aqui ó, tá com selo porque já foi para assistência técnica. Então, o que que acontece? Eu comprei ele num sábado, o moço só ligou ele, ah, tá ligando, moço, tudo certinho, me entregou. Ele falou para mim, aí a menina ia colocar um chip, só que para colocar o chip eu ia ter que tirar o meu do meu celular, ia desconfigurar tudo. Como eu estava com muita pressa e o celular ligou, eu falei, ah, tá bom, já ligou, tudo bem. Então, eu saí de lá, tinha que levar meu irmão num curso que já estava em cima da hora, tudo bem. Em seguida, gente, eu passei num, é, naquelas lojinhas que vende capim e película para estar pondo e, aí na hora que o moço ligou, o moço falou, você testou esse celular na loja? Eu falei, testei, falei, tá meio estranho. Aí ele olhou, eu falei, ah, sei lá, não, mas tá ligando, tá tudo bem, então, mas vai observando. Aí, como era um sábado e eu tinha muita coisa para fazer, no domingo também, eu tinha um concurso público para prestar, acabou passando. Então, eu fui mexer com esse celular mesmo na segunda-feira. Aí, mexi uma semana, só que só o normal, ligação, chamada. Uma semana depois que eu fui instalar os aplicativos. No que eu instalei o aplicativo, eu percebi que a tela dele começou a agarrar, na hora que você puxava, assim, para baixo, ó, aqui, assim, ó, a tela, ela não descia igual descia aqui. Então, ela vinha até aqui, tipo, ela travava, ficava até aqui, aí você tinha que fazer várias vezes até descer no final. Mas aí, era só esse problema, eu falei, ah, deixa, né, fui deixando. Só que aí, depois, ele começou, gente, a ficar muito lento. Quanto mais aplicativo eu baixava, detalhe, ele tem 16 GB de memória, eu coloquei um cartão de 16, eu configurei para os aplicativos, passar para o cartão e tudo mais. Então, na hora que eu ia entrar nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, travava. Ficava carregando, 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 aí aparecia assim, ó, não está respondendo. A minha internet aqui de casa é 10 MB, banda larga. Qualquer internet acontecia isso. Aí, depois disso, ele começou a dar outro problema, que é superaquecer. Primeiro, quando ele está carregando até hoje, eu tenho que tirar ele da tomada, ou carregador da tomada, depois que passa um certo tempo, eu pego ele, senão eu não consigo pôr a mão nele, de tão quente que ele fica. Teve um dia que eu estava viajando, fazendo uma viagem de um estado por outro, estava dentro do ônibus, e eu dormi com a bolsa no meu colo. Eu acordei com a minha perna super quente. Na hora que eu fui pegar esse celular, gente, do céu, parecia que estava fervendo. Estava muito quente. Eu fiquei com medo dele pegar fogo, dele explodir. Aí, eu desliguei ele. Toda vez que ele super aquece, eu desligo ele. Aí, ele volta, depois que ele esfria, que eu ligo de novo. Então, ele foi para a assistência com todos esses problemas. O problema é que os problemas dele não são, dele não é constante. Então, eu mandei para a assistência. Antes de levar na assistência, eu levei na loja. Um funcionário da loja voltou as configurações de fábrica e deu a impressão que deu uma melhoradinha. Uns quatro dias depois, voltou tudo de novo. Aí, eu levei numa assistência técnica. O moço olhou e falou, olha, ele está com problema no processador. Provavelmente, veio com problema de fábrica no processador. E você tem que mandar ele. Ele falou, não vou mexer, porque se eu mexer, vai perder a garantia. Então, você tem que mandar para a garantia. Mandei para a garantia. Vai pelos correios, porque aqui na minha cidade não tem. Eles foram bem legais, simpáticos, né? Ligar e tudo mais. Aí, ele desinstalou tudo. Diz que voltou as configurações de fábrica e passou um software. Aparentemente, estava tudo bem. Só que agora, voltou a dar os mesmos problemas. Primeiro, agora, alguns aplicativos não baixam nele. Dá que não é compatível com o sistema. Então, eu estou achando que eles colocaram um sistema inferior nele para ver se roda do que o que estava. Um software, assim, de inferior. Vou tentar baixar o Instagram aqui para vocês verem, ó. Instagram, que todo celular comunzinho hoje tem, ó. O dispositivo não é compatível com essa versão. Aparece essa mensagem em vários aplicativos que eu vou baixar, não todos. Aqui, na hora de entrar no WhatsApp, por exemplo. Na hora de entrar no WhatsApp, ele costuma travar. Não todas as vezes, mas na grande maioria das vezes ele trava. Fica carregando a vida inteira. E não vai nada. Até que dá erro que não está respondendo. Na hora de que eu estou falando, por exemplo, no áudio, ó. Geralmente, você puxa aqui para cima, assim, os... Para gravar um vídeo. Já começa um áudio. Já começa aqui, não. Ele fica pausado um tempo depois que ele começa. Vocês viram? Depois que ele começa. Às vezes, eu estou gravando o áudio, ele para do nada. Trava do nada. Na hora que eu estou vendo alguma coisa no aplicativo, trava. Fica rodando, rodando, rodando a vida inteira. Aí tem que desligar ele, ligar de novo. Às vezes, do nada, ele desliga e fica o símbolo do Motorola aqui um tempão. Travado. Daí eu tenho que custo, congela a imagem. Custo, é... Custo conseguir fazer ele funcionar. Só que esses problemas, é engraçado, que não são o tempo todo. Não é o tempo todo que dá esses problemas. Só que ele é um celular que, de modo geral, ele é lerdo. Os aplicativos, assim, para funcionar, é muito lerdo. E... Enfim. Eu estou mandando de novo para assistência. Por quê? Porque... Quanto mais aplicativo baixa, mais lerdo ele fica, gente. Eu sei que não é um problema, assim, aparente, tão grave, que travou tudo. Mas, uma hora ele vai acabar danando tudo. E outra... Eu comprei faz dois meses. Já foi para assistência técnica. Já voltou. E oitocentos reais. Oitocentos reais, para mim, é muito dinheiro. Pode ser que para a Motorola não seja. Mas, para mim, é. Então, eu sei que celular é sorte. Porque a Motorola, celular não, é eletroeletrônico, né? A Motorola, eu sei que é uma marca boa. Eu já tive outros telefones da Motorola. Só que aí eu saio muito prejudicada. Porque, igual eu mandei para assistência. Como teve vários feriados durante o mês, ficou lá uns dez dias. Eles falam que é dois dias para resolver, mandar, mas no que foi, até ir e voltar, foi uns dez dias. Esses dez dias, eu fiquei sem aparelho. E hoje, a gente não vive mais sem celular. Então, agora, para não acontecer isso de novo, o que eu tive que fazer? Fui lá e comprei outro celular. Eu comprei um da LG, um K10. K10, inclusive esse que eu estou filmando. Gente, o celular é ótimo. Sabe, não tem problema nenhum. Eu já tive celular de várias marcas. E o engraçado é que o funcionário da assistência da Motorola fala, ah, mas é assim mesmo. Não é assim, gente. Eu tenho celular, nossa, desde que eu era menina. Quanto celular eu já tive? Eu sei quando o telefone não está bem, quando ele está com problemas. Então, assim, vou mandar de novo, né? Embora a primeira vez que eu mandei a assistência da Motorola foi bem coerente, assim, não tem que reclamar. Mas vou mandar de novo e depois eu vejo, vou falando desfecho. Mas eu vou mandar mais uma vez. Se voltar com problema de novo, eu vou entrar no Procon. Porque tudo bem que ele funciona parcialmente, mas eu não paguei para ter um aparelho parcial. Então, tem que ter essa... Eu acho que espero que eles tenham essa consciência e me dê outro aparelho. Ou com certo de vez, troque, sei lá o que for que está acontecendo com isso. Porque eu quero um aparelho bom. Afinal, eu paguei para ter um aparelho bom, né?